Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores, deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores, acompanhamento da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. Senhor Presidente, eu tenho cinco assuntos para serem abordados hoje. Um deles é com a luta dos trabalhadores da FUNAC, homens e mulheres que trabalham na FUNAC, cuidando dos nossos adolescentes diariamente nas unidades de apoio socioeducativos. Mas é um assunto que eu vou ter que abordar num tempo maior, dedicado só a eles, e aí eu faço depois do meu pronunciamento, que é para dar satisfação do que aconteceu nas últimas 24 horas. Inclusive tivemos reunião ontem, já tive reunião hoje com o líder do governo, já vou passar as informações para os trabalhadores na FUNAC. Segundo assunto, senhor Presidente, é que hoje é o dia mundial dos professores. E como professor, sou professor, vou permanecer professor, vou morrer professor, até o meu último suspiro estarei na condição de professor. E aí como professor, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, defendo a educação, defendo os professores, defendo uma educação digna de verdade, não da propaganda mentirosa do governador Flávio Dino. E nós temos defendido a alteração medida provisória 209 de 2019, que foi de autoria do Poder Executivo, instituída política estadual, escola digna, o objetivo era dar maior autonomia aos professores do Maranhão, permitindo que escolha entre si gestor e paracentos educacionais. Nós votamos contra para que os professores possam votar nos diretores de escola sem ter um apadramento político. Hoje, o que se observa na prática, é o apadramento político, vergonhosamente, vexatoriamente, o uso político da educação, o uso político de professores, o uso político do cargo de direção. E é um verdadeiro absurdo. Mas isso é pauta de um outro assunto. Vamos delinear, tratar a educação do Estado do Maranhão de forma mais pontual, e vocês vão entender posteriormente. Falando hoje sobre o dia mundial dos professores. Voltei contra o projeto do governador Flávio Dino, que negava o reajuste único, linear, para os professores. E nós mostramos aqui que o governador Flávio Dino estava mentindo. Mentiu descaralamente. E o Brasil acha que o professor do Estado do Maranhão ganha o melhor salário de professor do Brasil. E, na verdade, não é bem isso. São poucos professores que ganham um bom salário, mas 90% dos professores têm um salário baixo, têm um salário reduzido, que é o cargo, inclusive, dos cargos comissionados. O deputado Duarte também fez o remanejamento, solicitou o remanejamento do orçamento da comunicação da SEGOV, da Casa Civil, para nomeação dos aprovados em concurso, incluía também os aprovados no concurso para professor. A nossa luta pelo pagamento dos 21,7%, pagamento de precatórios e também descompressão. Tantas nossas, pautas nossas e únicas. Em defesa dos professores, em defesa da educação. Ontem também estive reunido com os agentes comunitários de saúde, que todo o Brasil se reuniram para lutar pela aprovação da PEC 22. Uma PEC que coloca, pelo menos como base, dois salários mínimos para os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias de todo o Brasil. Ontem, um dia de pauta, de paralisação, de mobilização, e ontem receberam o meu apoio no Estado do Maranhão, em São Luís, em Ribamar, em Paço do Miá, e estive pessoalmente na cidade de Raposo. E eu quero agradecer a forma carinhosa como foi recebido. Então, além de mandar, encaminhar um documento para a bancada federal, nossos 18 deputados federais e os senadores, nós também estamos encaminhando uma documentação para o prefeito da Raposa, para que dê atenção aos agentes comunitários de saúde e os ACS da cidade da Raposa. Agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, continuem contando, porque essa pauta já é nossa, continuem contando com o deputado Wellington do curso. Senhoras e senhores, para concluir, senhor presidente, uma denúncia gravíssima do atraude da licitação do C.I.B. do Estado do Maranhão. E nós estamos entrando nessa luta, solicitando documentação do governo do Estado por meio da MOB, por meio da EMAP, inclusive solicitando uma fiscalização da Comissão de Obras, a empresa que ganhou. A empresa só tem balsa, não tem nenhum ferro. Como é que a empresa ganha a licitação? Está totalmente direcionada, tem dedo de secretário, tem dedo de deputado federal, tem dedo de empresa que está se beneficiando com o óbito no Estado do Maranhão. Nós estamos na luta contra essa fraude na licitação do Ferro e Boto no Estado do Maranhão.